A tarefa dos agentes de saúde não para e também não é das mais simples. Mas depois de conseguir a permissão para entrar no pátio e passar pelos cães, é hora de vistoriar cada cantinho. Em alguns casos, como na casa do seu Délcio, a visita é rápida, pois o morador tem adotado alguns cuidados para combater os focos do mosquito Aedes aegypti. É como dizem a prevenção, né? Cuidar com os vasinhos de flor, não botar a palizinha em paixa, não deixar a água parada, não deixar o pote chocado no pátio com a água parada. Qualquer tampinha, o mosquito pode botar o ovo, a larva e depois vira o picho. Mas nem todos os moradores adotam medidas preventivas. Nesta casa, na mesma rua do seu Délcio, a situação é diferente. Logo ao entrar no pátio, o agente encontrou um pote com água repleto de larvas. Depois de virar o pote, a dona da casa recebeu algumas orientações e também uma notificação. Você já tem medo da dengue? Eu tenho, muito medo. Imagina, eu já sou doente. Imagina agora se eu ganhar uma doença dessa. Como é que vai ficar? Esse que é o problema todo, né? No pátio da dona Diva, o problema foram os pratinhos com água, que ficam embaixo das plantas. Tinha noção que daqui a pouco poderia se tornar um criador? Tenho noção, sim. Inclusive, depois das chuvas, só hoje não, nem ontem. Mas a gente sempre procura virar e deixar sem água. Nem todos os moradores estão em casa durante o dia. Por isso, os agentes deixam uma notificação. Em alguns locais, o pátio pode até parecer limpo. Mas basta um descuido como esse para que o mosquito tenha um lugar perfeito para colocar os ovos. E os ovos podem se manter viáveis na água por até um ano. Santa Cruz do Sul enfrenta um surto de dengue. Já são 13 casos confirmados. Outros 30 estão sendo investigados. Mas e você, sabe realmente quais são os sintomas da doença? Os sintomas se parecem muito com os da gripe, né? Que são aquelas em indisposição, dor muscular. Mas diferenciam na questão de febre. Tem uma febre mais alta, que é diferente, né? De 39 a 40 graus, né? E tem algumas outras dores. Dores de cabeça muito forte, né? Dor atrás dos olhos, dor nas articulações. Então, são alguns sintomas que diferenciam náuseas, vômitos, né? E se esse quadro evoluir, daí tem que dar uma cuidada. Porque daqui a pouco evolui também para uma dengue hemorrágica, se não cuidar. Que são pequenos sangramentos, né? Sangramentos de vasos da pele, às vezes sangramentos de órgãos. Por isso que, tendo esses sintomas, né? Que eu falei de febre alta, de dor, de muita dor de cabeça, dor nas articulações, já é bom procurar uma orientação médica. Aqui na universidade, a área ambiental também está atenta e com ações de combate à dengue. Todos os dias, uma equipe percorre o campus para recolher materiais que podem virar criadouros do mosquito. Apesar de ser constante esse cuidado, nos últimos tempos a gente tem tomado cuidados redobrados. É o caso dessa ação que a gente está fazendo hoje. Estamos, pessoas dos setores administrativos, estamos saindo de trás dos computadores. Estamos, dessa forma, tentando demonstrar que todos devemos fazer a nossa parte. Bem próximo da universidade fica o bairro Santo Inácio. Local com o maior número de casos confirmados da doença. Seis. Um deles foi de um aluno da Escola Estadual Petituba. E a instituição, que tem 270 alunos e 35 funcionários, foi a primeira a receber os repelentes da Secretaria Municipal de Saúde. Desde que a gente teve confirmado esse caso, os pais ficaram bastante preocupados, né? Mesmo que a gente tenha muito aluno que não pertence ao nosso bairro, né? Os pais ficaram bastante preocupados, né? Que possa ter na própria escola, né? O mosquito. Então, eles, alguns pais já estavam mandando as crianças com o repelente para a escola, né? Combater a dengue é uma ação de todos. E isso, essa galerinha já entendeu. Combater a dengue! E isso, essa galerinha já está indo para a escola, né? E isso, essa galerinha já está indo para a escola, né? E isso, essa galerinha já está indo para a escola, né? E isso, essa galerinha já está indo para a escola, né? O que é isso?